Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, e olha só o meninão aí, olha o Zup aí, cabra macho, brabo, está ali analisando o jeito de enxô, vamos ver quanto falta para ele voltar, e eu preciso tomar cuidado com isso aqui, o meu dióxido de carbono está começando a subir, eu vou subir demais aqui na base, eu desliguei aqui a área do resfriamento de novo, estou esperando esse cara, deixa eu acelerar já o jogo aqui, o estresse está baixando, esse cara aqui volta em 1.4 ciclos, e acho que vai dar bom, eles já estão finalizando aqui essa parte aqui, quando eles fizerem isso aqui, eu só desconstruo ou desabilito nessa saída de líquido, mas eu tenho que tirar ela daqui de qualquer forma, porque eu tenho que plantar aqui o alface, que eu já poderia estar plantando, já que eu acho que eu tenho algumas sementes, aqui ó, tem 19, pô, plantar, temperatura aqui está perfeita para o plantio do alface, que vai até 65, e é isso aí, vamos embora, certo, acho que eles estão, aí, está construindo já até a fonte de petróleo aqui, mas ainda não tenho, eu tenho que botar um, tem que botar um bloquinho aqui, ó, não é obrigatório, mas aí eu seguro mais o, 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 vou colocar aqui para esvaziar só com 100%, aí acho que dá bom, vai dar bom aqui, mais gás natural para nós, mais petróleo, aí mais plástico, ó, já tenho plástico suficiente, e aí terminou a pesquisa? Acho que já, ó, então vamos atrás desse cara aqui, ó, esse aqui é o diminuidor oficial de estresse dos duplicantes, é, eu vou colocar ele aqui, ó, só que eu tenho que tirar esses cinco blocos, ih, não vai caber porque ele está batendo no J-Bot, tinha que colocar ele desse lado aqui, ó, tem que pôr ele, não precisa fechar em cima, né, só precisa fechar embaixo, então eu tenho que tirar esses cinco blocos aqui, ó, tirar esses cinco blocos aqui, ó, assim. Deixa eu começar pelo do meio, senão os da ponta eles não vão tirar, aí, boa. Mesmo sem usar o DJ Bo, o estresse deles já está diminuindo já, ó lá, já tem duplicante com 47, o Lucas, é, o Lucas na verdade contaria, né, quem não contaria aqui seria o o João Lourenço, né, que foi o último a entrar, mas o Lucas já está em 12% já de estresse, ou seja, já está diminuindo bem. Deixa eu só mudar essa escultura para cá e remover essa aqui, certo? E aí para lá tem que entrar essa água aqui, ó, vou abrir essa parte aqui abrir aqui, na verdade, né, pode abrir aqui, ó, dessa forma e aí essa água que vem lá de cima eu já aproveito ela passando direto, apesar que se eu passar direto é melhor deixar um bufferzinho ali, ó vou pôr uma ponte aqui e essa ponte vai vir para cá vai... Pior que já estou usando aqui essa área, né, se eu abrir ali vai entrar gás ali, eu preciso trocar um bloco ela vem por aqui... Bom, depois essa aqui entra no vácuo de novo vai ficar só com gás natural e isso aqui vai entrar aqui só que esse cano aqui não pode ser, tem que ser adiabático esse cano aqui tem que ser adiabático acho que só acabou a água ali, né esse cano aqui tem que ser adiabático o ideal é que eu dê um giro nessa água, né, e ela retorne porque em algum momento ela acaba gerando vapor mas vai demorar porque aqui a área é grande agora vamos lá, vamos colocar ela aqui que já já vai começar a chegar o nosso outro é... gás natural cadê? Ah, está aqui túnel de vento, ele vai encaixar ué tô maluco? aqui certo? e aqui eu posso até fechar assim também, ó não tem problema aqui em cima eu posso até pôr blocos, ó aqui nessa parte aqui pra ganhar acesso pra lá mas eu acho que não tem necessidade se eles precisarem passar, eles passam por aqui, por baixo ficou como o elemento mais próximo mas não era não, tá era pra... ah, tá, é porque eu tô sem acesso ao plástico, provavelmente deixa eu ver se já liberou acho que já liberou de novo o acesso ao plástico então vamos passar o caneco do Mauro aqui não, continua com o elemento mais... ué, que estranho peraí, deixa eu ver realmente eu tô sem acesso ao plástico quais motivos os duplicantes conseguem acessar ah, tá, tá sem oxigênio mas peraí, não tá não, esse traje aqui tá cheio, ó entendi o marcador aqui de oxigênio tá marcando que tá cheio 37 kg de oxigênio ele só sai quando tem 40 kg, é isso? esse aqui realmente tá vazio sem oxigênio, sem oxigênio, sem oxigênio estranho tá marcando errado aí, mano? começou a chegar o oxigênio já e aqui eu preciso finalizar isso aqui, tem que tirar esse bloco aqui filha da mãe, que eu preciso remover de oxicarbona aqui tá começando a... a pegar pesada aí o estresse voltou a subir tava ruim, agora parece que piorou aí, voltou o acesso de novo é o bendito do plástico pronto pronto e aí eu preciso pra ligar isso aqui eu preciso de um cabo de 2K de alumínio que é o que eu tenho mais aqui no momento é, esse aqui tá ligando aqui embaixo que liga essa bomba aqui ah não, esse aqui não pode pegar esses dois aqui, né aqui passa pra cá passa pra cá e liga aqui uma ponte aqui uma aqui é... aqui tá errado, né eu preciso de uma ponte aqui de outra aqui, ó passei essa porcaria aqui em cima colado e aí agora eu não consigo tirar os cabos daqui sem pôr uma ponte mas vai ser assim mesmo é o que tem pra hoje desconecta aqui e aqui e esse cabo conecta aqui de volta pronto resolvido começou a esquentar aqui, ó a parte da hangarvore eles ainda não terminaram esses canos aqui e eu preciso ficar de olho porque não pode entrar muita água aqui não ficar de olho aqui pra não dar ruim faltou uma pontezinha aqui dessa forma pra começar a chegar lá o material e energia, né aqui e aqui eu não ia pôr o bloco aqui não mas eu vou pôr sim pronto vai ficar legal tá isolado já aqui essa área né esse calor aqui já não vai mais chegar lá e cheio de laga-fruta aí pirulitando na base agora 8 toneladas sobrando cadê o Ed? já fez o serviço tá fazendo ih, ficou preso hein Ed peguei você no flagrante caiu toda a areia aqui sobe aqui e sobe aqui na verdade errado, né era pra ter deixado esse bloco aqui ele vai ficar preso aqui de qualquer maneira não se eu realmente ele tá preso abrir aqui tem que fazer a escada aqui não vai ter jeito de arenito era só a escada de baixo mesmo ele nem precisava dessa coitado Ed ainda bem que eu peguei aqui, tá pronto quanto falta pra isso aqui voltar nossa senhora 57 ciclos aí o jogo trollou, né poxa bom vamos fazer o seguinte né agora como vai voltar esse cara aqui vai ficar ativo já deve estar agora já voltou já o que é isso 40 ciclos só de atividade e só fica ah não 41 ciclos produção média de 87 gramas durante a vida inteira dele ou seja ele mal supri um um gerador desse aqui a produção média desse aqui é qual esse aqui é 115 é um pouco menos também, né tá bom tá bom bom vamos fazer o seguinte então vamos pegar essa bateria térmica aqui, ó chegou a hora tem o plástico tem material pra brincar com isso aí chegou o momento então aqui o que eu vou fazer eu preciso ter acesso a essa obsidiana aqui, ó quente chegando nela eu quero dispersar esse calor com blocos de diamante que eu não liberei ainda muito bom, hein Marcelo aí sim tá aqui, ó bloco de janela já faz a pesquisa já e aí depois que o bloco de diamante estiver lá cadê onde é que ele vai? ele vai aqui, né o bloco de diamante vai aqui aqui vai a porta certo e aí eu preciso na verdade é o contrário, né é a porta e o bloco de diamante tô viajando e nem pode ser de minério de alumínio essa porta aqui pode ser de volframito dá do aço conduzir melhor mas eu não tenho aço suficiente no momento o alumínio vai desaparecer aqui, né e os outros metais todos vão derreter vai volframito mesmo então aqui vai uma porta de volframito e ela conseguiu alguma conquista aí, não sei o que foi mas eu consegui e ela vem daqui pra cá e eu vou ter uma verificação de temperatura aqui com esse sensor o melhor aqui é que o sensor peraí 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 fiz caquinha calma aí Marcelo cancela isso aqui cancela esse sensor aqui e aqui o cabo automatizado aí aqui vai ter que ser de asco porque eu não tenho tungstênio ainda até aqui e o sensor térmico também aqui eu posso fazer de ferro nunca que ele vai aquecer tanto então aqui eu já tenho o garantido aqui que eu tenho o garantido aqui o calor então vamos separar isso aqui agora eu vou dividir isso aqui utilizando blocos adiabáticos isso aqui vai ser mais ou menos assim vai ter a entrada eu não sei se eu vou entrar por aqui acho que eu vou fazer trajes pra trabalhar isso aqui com vácuo pelo lado de cá eu acho que eu vou fazer trajes aqui trajes normais aqui não precisa de radiação aqui pode ser aqui dessa forma e aí eu consigo fazer um airlock e entrar por aqui com traje eu coloco aqui uns três trajes no máximo é aqui tá bom onde é que tá o calor aqui realmente eu posso aproveitar esse bloquinho aqui e aí eu faço um airlock aqui ó preciso fazer três trajes pelo menos três trajes de alumínio pode fazer tem caniço pra isso né quanto eu tenho eu tenho bastante caniço eu acho tenho 16 12 na verdade só não sei aqui o problema aqui só é a temperatura eu preciso colocar um airlock aqui e outro na frente mas eu não sei se vai dar deixa eu abrir aqui aqui eles já não passam mais né tá bloqueado já o acesso aqui ó eles vão subir por aqui e escava aqui pode fazer já a entrega dos trajes energia pode ser escava aqui e oxigênio pode ser esse oxigênio aqui pra ajudar aqui eu vou entrar por aqui por enquanto depois tiver tudo pronto eu isolo essa área então eu vou abrir aqui e fechar aqui ó o duplicante conseguir entrar e aí eu preciso que essa área seja fechada mais ou menos até aqui ó então vai ter essa altura ficou um bloquinho aqui mas não tem problema não ah droga foi água demais aqui mas eu acho que é o suficiente pra tá bom não tem problema não como é que ficou a temperatura hum passou demais é 65 máximo droga pior que agora pra eu baixar essa temperatura aqui era só uma quirelinha de água só mano e eu consegui cargar tudo vai desmonta aí logo vou resfriar isso aqui agora pior que ficou uma cacetada de água aqui acho que vou jogar essa água de volta lá pra baixo desmonta muita água joga pra lá de volta não vai cair ah tá beleza pronto pode fechar de novo quanto de água ficou aqui deixa eu baixar mais um pouquinho precisa de pouca coisa é uma quirelinha só tem muita água aqui pronto e aqui eu vou ter que dar uma resfriada agora com essa água que sobe por aqui infelizmente eu vou ter que fazer essa gambia aqui essa água que vem daqui vou ter que dar essa resfriadinha aqui e aí volta pra lá com cano adiabático de novo tá difícil manter a temperatura manter a energia quer dizer temperatura não por isso que é interessante eu realmente ir atrás aqui dessa dessa encrenca aqui das turbinas isso aí nem se vai dar vou trazer esse petróleo pra cá subir 10 e aqui vamos escavar e ver quantas turbinas cabem aí aqui tem que ter um bloquinho né isso aqui pode estourar faltou rocha igne peraí que eu tenho que desabilitar o túnel de vento aqui pô tá gastando energia não era pra voltar vai esfriar já aqui eu tô com comida pra caramba agora que eu vi como é que tá os ovos aí de mucura ó os bichos tudo na cena aqui já mas cuidado que a carne que cair aqui vai virar comida pras mucura que tão parada né faltando energia na base toda tá descendo o gás natural não porque não tem energia e aqui embaixo como é que tá putz também não tem energia tem 5kg já lá rodinha de duplicante vai cara eu preciso muito dessas turbinas preciso muito delas agora eu preciso mais do que nunca e eu vou fazer elas de de chumbo só que eu preciso dar acesso aqui de volta porque o chumbo tá todo aqui desse lado meus duplicantes meio que se perderam aqui mas o caminho era aqui vai atrás desse chumbo aqui 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 e aí vai abrindo tudo agora pega todo esse chumbo aí mano aqui também aqui aqui peraí que acho que eu tenho que desligar essas bombas aqui que elas tem prioridade que elas estão no backbone elas estão no cabo principal de energia deixa só as outras bombas puxar fez uma bagunça ah mano dá seus pulos aí agora você fez o traje agora você é malandrão então na hora que não é para fazer você vai lá e mete o traje tá beleza puxou aqui acho que já tá bom já agora tem que secar o chão né xilique João não chegou ainda aqui o gás natural chegou e cadê o outro tá chegando também tá demorando né eu tô com a leve impressão que acabou meu fosforito acabou mesmo acho que não acabou não acho que eu só bloqueei o acesso a ele e os duplicantes estavam tá muito quente aqui já não tem outro lugar que eu consigo pegar fosforito não tinha uma selva por aqui aqui tá longe aí agora a bomba tá puxando perfeito vamos ver se tá chegando lá já agora vai deixa eu ver ok acho que agora vai ó mais mucura aqui passa o reio ah você molha bem na onde não pode mano esses duplicantes também eu vou te contar viu isso meu filho seca e aí dá continuidade agora na construção aqui não tem jeito tem que ser dessa forma aí eu vou entrar por aqui até aqui aqui eu escavo aqui e aqui vou construindo beleza o gás natural agora pelo menos fica o cano entupido né pelo menos o gás natural funciona sem parar agora pelo menos por enquanto aqui eu preciso trazer mais uma garrafinha pra cá assim que der né assim que tiver traje aqui onde é que tá a temperatura aqui tá pô eu posso escavar peraí posso fazer assim dessa forma aí esse daqui vem até aqui e aí aqui eu coloco o petróleo só que vai encostar aqui e aqui é quente aí eu teria que bloquear a temperatura aqui ó aqui e aqui aqui não precisa tirar porque tá frio e esse aqui vai sair depois acho que é isso desligar de novo o resfriador aqui tem jeito desligar ele certo aí aqui dentro eu consigo mexer na parte superior depois que fechar lá em cima eu mexo eu tenho acesso de novo tenho acesso de novo ao chumbo então já vamos colocar aqui ó quantas turbinas cabem aqui cabe uma duas três depois eu pego mais chumbo vai caber quatro que aí cinco não vai dar né na verdade cinco vai dar sim quatro cinco vai dar certinho na verdade cinco que é o suficiente pra um um cano né só que eu preciso que eles finalizem a parte superior aqui pra eu poder abrir ó entregaram os trajes acho que o oxigênio já tá chegando já tá chegando o oxigênio e aí vai me liberar essa área aqui ó e aí eu consigo trabalhar aqui só que eu preciso como é que vai ficar um bloquinho bem aqui né é o jeito ideal aqui mesmo putz não vai ter jeito vai ter que entrar um bloco mas aí depois eu isolo ele não faz isso aqui não tem problema não mas dá bom tem comida enquanto tiver comida e oxigênio dá bom aí aqui já tá faltando só a fertilização né já tá resfriando aí resfriou aqui o suficiente pronto com essa resfriação aqui o que que eu faço eu só tiro aqui e deixo subir a água direto agora já resfriou o suficiente tá saindo a quanto sabe pô tá saindo a 10 graus dá até pra deixar pô dá até pra deixar deixa passando aqui eu só preciso dar o clears é aqui ó aqui aqui ó passou é a primeira vai sair quente 14, 11, 10 tá bom é o suficiente mas aqui tá com problema de temperatura corporal porque é 65 ela tá 69 mas tá baixando uma placa de condição térmica aqui acho que resolveria meu problema colocar uma aqui ó bem no meio pimba e aqui tem que trazer minério consumível barrela pra trazer pra cá e aí só falta fertilização e aí já garanto o alface pelo menos por enquanto opa esse bloco aqui vai me zoar pô tem que ter água no chão aqui né seca ali e aqui é sub 9 só pra fechar que se não começa a subir gás natural já já na base morrendo de fome vai comer João tem comida bastante inclusive quanto eu tenho de comida aí ó só de rango em conserva 142 mil calorias tem que tomar cuidado pra não produzir demais né senão já já eu começo a perder perder comida tô precisando de fosforito pra cá não tem selva não vou ter que ler em cima mesmo não tem jeito alguém vai ter que pular na granada provavelmente vai ser o Ed que eu tenho que escavar apesar que se eu liberar aqui eles automaticamente já vão lá buscar tem que liberar aqui ó alguém vai ter que pular nessa granada aí mano não tem massagem olha lá fosforito ah tem aqui ó vamos queimar vamos queimar vamos queimar vamos pegar a rocha ígnea tá quente ainda bem que é gás né aqui ó tem fosforito aqui pra escavar já vou liberando e aí o Ed que se vire vai se queimar com certeza que eu preciso do fosforito que se não eu não consigo gerar aqui ó a radiação escaldando tava demorando já ó o Eric o Eric é rápido ele pega e some tá brabo tô doido pra prender um duplicante aqui né cancelar isso aqui rapaz isso aqui vai me dar um trabalho mas precisa ser feito bom pelo menos parece que tá mantendo aqui o hidrogênio agora né mesmo com tudo ligado tá ligado o resfriador aquático tá ligado as bombas tá aqui embaixo aqui e o gai e agora o hidrogênio tá pelo menos 5kg aqui no canto aqui é um bom sinal vamos ver né eu vou precisar fazer uma bomba no vácuo aqui pra transferir a eletricidade porque eu tenho que trazer essa eletricidade aqui lá pra cima isso aqui tem que chegar aqui até aqui pelo menos eu acho bom pelo menos eles estão fazendo né podia ser pior calor aqui como é que tá bom se eu vinha por esse lado aqui eu consigo fazer o airlock é verdade se eu vier por esse lado aqui eu garanto o airlock antes da entrada aqui ó aqui tá garantido cancela aqui por enquanto o que que ficou aqui dentro tem coisa enterrada aqui nesse abissalito aqui entra aqui aí aqui aqui e aqui aqui esse aqui não tem problema ficar é isso mesmo vai Ed você que vai fazer o serviço e aí depois o acesso é só por aqui e vai ter vapor aqui dentro e acho que aqui eu consigo colocar o meu a minha a minha refinaria pra trabalhar né com petróleo aleluia será praticamente dentro da base vai Ed não reclama não esse é o cara temperatura boa a galera trabalhando 50 graus aqui no meio da base ó chora não aqui a temperatura tá boa os quartos aqui também tá ok a temperatura dá pra dormir ó 45 graus não tô vendo ninguém reclamar e acho que o alface começou certo 7% muito bom já tá rolando um alface esse cara aqui eu preciso consertar ele né mas eu vou desmontar ele logo de uma vez e aí eu faço outro depois o gás natural tá sendo deletado aqui ó não tô conseguindo usar o gás natural daqui não ele tá sendo deletado quanto falta pra esse enxofre voltar nossa senhora 50 ciclos ainda eu tô sem acesso aqui ó ainda tem mais enxofre pra pegar e tem essas sementes aqui também né abrir aqui ó que aí fica é umas já estragaram já tá azedo já eu tenho várias baterias térmicas espalhadas pelo mapa né mas essa aqui pra mim é mais interessante no momento bom tá subindo o hidrogênio gente 5.5 quilos ó tá subindo com tudo ligado tá subindo acho que acho que agora vai aí boa aí eu vou trazer pra cá é aqui ó uma garrafinha petróleo mover para cá pode ser meio que rápida essa garrafinha porque aí eu já trago a outra também e a gente já garante esse airlock macetoso aí e essa move pra cá eu não consigo mover pra cá ainda né tem que esperar terminar essa trampa aqui bom aqui eu preciso de uma escadinha pra vir pra essa parte superior eles já fecharam tudo em cima então isso significa que eu já consigo fazer isso aqui até aqui já tá gerando aqui radio-rise pra eu terminar a pesquisa aplicada aqui dos blocos de diamante vai dar certinho é o tempo deles abrirem aqui e aqui dentro eu consigo colocar pelo menos dois resfriadores aquáticos de amálgama de ouro e tiro esse aqui daqui porque ele não vai durar aqui pra sempre gente isso aqui ó é o que ele tá fazendo aqui nessa área aqui né a minha sorte é que é um bioma grande gelado e tá encostado na crosta essa foi minha sorte tá se não fosse ali ia estar complicada a situação pra mim mas beleza finalizou o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio vai dar bom vai dar bom só esvaziar esses dois aqui mas no próximo a gente continua a gente se vê lá valeu falou e aí 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 e aí